Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, é o momento que você vai estar me assistindo, mas a gente já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, mas só no sininho e notificações para você perder o vídeo quando estiver sendo postado no canal, tá vendo, velho? Estamos iniciando mais um vídeo aí, hoje nós estamos em uma rota nova, vou voltar para o campo, estamos começando agora aí, subindo aí a Serrinha de Teixeira, a Serrinha de Teixeira está filmando para vocês aí, quem já passou por ela, quem sabe, conhece, a Serrinha é perigosa, uma gabrinha aqui, uma maciante, a Serrinha pesada, e aí andando aqui, juntamento Quinto Família, estamos rochando ali em busca das Alagoas, um abraço para a galera que tem se inscrito aí no canal, quem tem deixado um comentário, a gente já começa a ficar pesada aqui, aqui ó, olha aí ó, vem, vem, vem com essa caçamba vem descendo aí ó, e uma garota, e uma garota, E aqui tem um descansozinho aqui, dá pra dar uma Uma soltada do terceiro pra quarta aí pra Mas já tem outra curva aqui que já pega subindo já Tá subindo Descanso é pouco Ó, ó Ó, tá com a rua fechada, ó Estreira Esse caso, os caras passaram, deixaram que eu venho com mais pesado aí Aqui mesmo, esses guardiês aqui, acho que eles colocaram faz muito tempo Mas tudo bagunçado, vai queber, motorado Passou o que passa a carro direto aí Valeu isso aí Tudo bagaçado Uma vez a gente vinha de Alagoas E um caminhão aí, todo bagaçado aí Primeiro, o cabotou lá embaixo E outro, achei que a gente nos grupos de WhatsApp chegou O cara desceu aí Mas graças a Deus, só 10 materiais só Olha aqui, ó Enquanto não é subindo Enquanto não é subindo Enquanto não é subindo Enquanto não é subindo Olha isso do lado de cá, ó Olha isso do lado de cá, ó Tudo buraco no chão Vai aí tudo Tudo revirado Justamente por conta disso Não sei se é freio que falta Não sei se as pessoas não conhecem as serras Mas se a bicha é Perigosa Não pode Não pode abusar não da sorte aqui Porque A bicha é perigosa demais De carro você ainda desce de gira Mas Caminhando Não vai não Que a boca fica escura E continua subindo Ele tá doido Descansa mais Eu queria fazer uma parada lá em cima Mas não vai dar tempo Porque eu tô Vou parar senão vai atrasar aqui O horário não vai dar certo Vou atrasar Mas lá em cima tem um ponto de descanso Tem um Como se fosse um mirante Um ponto turista Ele passa do lado dele Dá pra ver Antes tinha uma Mais tempo que eu passei aqui Antes tinha uma Como se fosse uma cabana Um ponto de acesso pra bovinha Uma churrascaria Cabana Uma churrascaria Não sei se ainda tem Por conta da pandemia Fechou muitas coisas Mas de ré lá Ele tá filmando pra vocês Eu não consigo Até aí o povo fala A caça é de luz Mas é perigoso Ah meu Deus Lá de cima dá pra filmar Lá de onde a gente tá Onde a gente passou Lá embaixo Pra gente ver Mais ou menos a altura Aqui é a seve Vai com 100 minutos de gravação Aqui o vídeo Aqui ó Relógio A subida dá certo Oh meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é onde eu falei que tem uma situação de restaurante, é aqui. Vamos pegar aí, tá? Acho que tá fechado. Fechimento de palo. Vai dar certo, né? É. Então, galera, esse foi o vídeo filmando aqui a... Pra você que não conhece aqui essa subida aqui, essa ladeira, a Serra de Teixeiras. É, a Serra muito falada. O sol já tá batendo em frente. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar se você tá gostando dos conteúdos que tá saindo agora, né? Porque antes a galera tava só comentando... Apaz, esses... Os seus vídeos tá sem... Sem conteúdo. É como eu falei, a gente roda praticamente todos os dias numa mesma rota. A gente faz uma rota só direto. E aí... A gente tá trazendo novos conteúdos, mas... Nessa viagem aqui vai ter bastante conteúdo aí. Eu não sei se vai tá... Tá dando pra mim tá postando dois vídeos por semana. Tem a edição do vídeo e tudo. Mas eu vou tentar tá postando... Bastante vídeo agora no canal. Nessa viagem que eu tô fazendo aí. Beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos e... Tudo de bom!